Pra quem não me conhece ainda, eu sou Antônia Pires, você está ou no meu canal do YouTube ou na minha página do Facebook E se você estiver chegando agora por aqui, já curte a página, já se inscreve no canal, assim você não vai ver nada do que eu vou postar aqui pra vocês Hoje é dia 20 de outubro de 2021, agora é 1h25 da tarde mais ou menos Essa aula é uma aula ao vivo, então tem interação do público E se você não estiver assistindo ao vivo e quiser acelerar, pode acelerar, que eu vou esperar o pessoal chegar, tá bom? E já tem gente chegando aí, vai me falando quem está por aí, pra eu poder comentar Olá Lígia, Cristina Leal, no Face também já tem gente, eu vou achar vocês aqui, espera só um pouquinho Já achei, Glória Ventura está aí também, Janice, Margareth Cola, Silvia, Thalita, boa tarde, Val Silva Olha, já tem bastante gente, deixa eu achar vocês no YouTube pra poder ver os comentários Maiali, Sônia Porto, Dória, Luzia, olha quanta gente A Ilza está assistindo junto com a Lara, que é a neta dela, oi, tudo bom? Marlene, Rita, Silvia Eita que tem bastante gente, a Isa Aparecida, a Maria José, a Sônia Regina Zenaide, a Zaneide, Marlene, Bia, muito boa tarde a todo mundo Já deram like? Gente, é assim que a gente começa a live, hein? Já dando um like aí pra mim, tanto no Face quanto no YouTube Já compartilha, já convida os amigos e vamos fazer essa live ficar bem legal Hoje eu vou fazer com vocês uma caixa, mostrando que numa caixa simples A gente pode fazer uma caixa bem luxuosa com ela Eu espero que vocês gostem Olha, Nilza Rangel, que me mandou aquelas flores lindas, está aqui no Face A Vera, a Silvia, a Fátima, a Graça, a Maria Diniz A Sebastiana, a Cícero da Machado A Bernardina, a Cristiane Trindade, Maria das Graças Sebastiana, a Rosa Gente, tem um monte de gente aqui Muito obrigada a todo mundo que já está por aqui Olha, vou mostrar pra vocês A gente vai trabalhar nessa caixinha aqui Que é uma caixa pra caneca Mas que pode ser pra multiuso E aí eu vou mostrar pra vocês como que de uma caixa simples Que não é cara, é barata Dá pra gente deixar ela bem bonita Vou usar hoje o lançamento da coleção de papéis da Artes da Isa Com o meu nome, que eu fiquei toda honrada Quem está no Face deve ter visto E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Oi Rosana, Barbosa, Lilian, Marinete, Sebastiana, Maria Helena de Uruguai Tereza Amaral Que prazer ter vocês aqui Maria Elizabeth de Lisboa Já compartilhou, Tatiane? A Tatiane é a compartilhadora Aparece lá em cima do nome dela Tereza Amaral Obrigada pelas estrelas As estrelas é uma ferramenta Pra quem não sabe Do Facebook Pra ajudar a gente que é criador de conteúdo Em sentido financeiro mesmo Muito obrigada, viu? Ah, tá Que prazer Chegou, Silvia Bem-vinda Lucy Soares Vamos lá então, gente Olha, eu vou baixar aqui a câmera E vocês vão me dizer se a imagem está boa Se o som está legal Pra gente começar a trabalhar, tá? Simone, Eliana, Machado Tá todo mundo aí, hein? Muito obrigada, tá bom? Vou ver aqui se está tudo certo Fernanda Leandro Cida Jupira Zenayde Ó, vou baixar aqui pro pessoal do Youtube ver primeiro aqui Me digam aí se vocês acham que está boa a imagem E agora pro pessoal do Face aqui Certo? Rita Raj Obrigada pelas estrelas Muito obrigada Viu, gente? Eu tenho bastante gente que me ajuda Né? São os meus parceiros Mas tem muito material que eu tenho que comprar, né? E aí esses valores me ajudam Catarina Chamorro Olha, Maria Elizabeth Rocha me mandou Rocha 100 estrelas Muito obrigada Bom, gente Eu já adiantei um pouquinho Tá? Vocês encontram essa caixinha lá na ArtCountry Esse aplique também na ArtCountry.com.br Olha que legal Esse eu vou colocar aqui Obrigada, Helena Muito obrigada, Cissa Já compartilhou, Isa? Obrigada Muito obrigada Viu? Oi, Elizabeth Trinchete Tudo bem? Bem-vindas Ai, dá vontade de ficar conversando com vocês Mas a gente tem que trabalhar, né? Então eu vou falar Tudo que eu fiz nela toda Eu vou fazer aqui na frente Tá? Pra vocês saberem o que eu fiz A única coisa que eu já fiz inteiro Foi pintar aqui a parte de dentro Pra isso, olha Eu passei uma de mão Usando esses dois tons de gel envelhecedor da Fucola O verde fítalo E o azul da Prússia Eu gosto de misturar esses dois tons Eu acho que fica um tom bem legal E ficou bem bonito mesmo Viu? Ó, tá aqui Os dois tons que eu usei Passei uma de mão só E já tá bom Então vamos lá Primeira coisa que eu fiz antes de tudo Foi passar o gesso acrílico Com esse estêncil lindo Vou mostrar pra vocês como eu fiz Vou pegar aqui Olha, peraí, gente Que eu esqueci Lembra das minhas Né? Tabunhas pra Testes, né? Então eu vou fazer aqui Olha Usei esse estêncil Das Benditas Criações Olha, dá pra usar de duas maneiras Ele é lindo Lindo, 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 lindo Olá, Aldri Boa tarde O número dele é 9449 Tá, ó Benditas Criações 9449 Tem essa parte aqui, olha Toda Com essa diferença aqui E tem ele assim Que foi a parte que eu usei Tá? Ó Vou mostrar pra vocês Como eu fiz Eu usei pra isso O gesso acrílico Passei direto No MDF Aqui em cima Fiz aqui, olha Deixei 5 centímetros Aqui na parte de cima E fiz aqui na parte de baixo É... Eu fiz de tal maneira Que ficassem todos Aqui eles completam As florzinhas E pra não ficar torto Ó Eu coloquei assim Pra vocês terem uma ideia Eu centralizei Porque se eu fizesse assim Ele não ia ficar centralizado Então eu coloquei bem aqui no meio E depois Eu fiz com que sobrasse desse lado O mesmo tanto que sobrasse aqui É isso que vocês tem que ter em mente Tá bom? Ficou lindo Ficou parecendo esmeralda É verdade, viu? Gostou da cadeira? Um beijo, Ellen Pra você Vamos lá Deixa eu Mostrar pra vocês Como eu fiz Deixa eu tampar Né? Alguma laca aqui, ó Eu peguei, olha O gesso acrílico Ele tem uma consistência Super legal Da gente trabalhar É uma delícia Trabalhar com o gesso acrílico Da Full Color E aí, olha Eu coloco aqui, ó Na parte de baixo Aqui, olha Vou mostrar só um pedacinho Aqui pra vocês Como eu fiz Ó E fui passando Tá? Ó Tá vendo que dá pra ver o desenho aqui? Né? Então é isso que eu quero, ó Eu não quero ele carregado Então Eu preciso ver o desenho do meu extension Ó Oi, Nícia, Ana Tavares Maria Lúcia Cristiane Fontoura Todo mundo aí, hein? Aí o que eu faço? Pra tirar Eu seguro assim, olha Com o meu dedo Acho que tá dando pra vocês verem E eu levanto Devagar Olha que bonito Ficou bem legal, né? Lindo É lindo esse extenso, né? Carla, já passo pra você Tá? Só um minutinho O B, você lava pra mim, por favor? Terminou de usar, gente? Tem que lavar, tá? É, porque senão Isso aqui vai endurecer E vocês vão estragar Tanto o extenso Como a espátula de vocês Vocês lavam Na casa de vocês Se vocês estiverem Num tanque Deixem uma bacia com água Coloca dentro Pra isso não endurecer Tá bom? Olá, Billy Tudo bem? Sempre vejo você Aqui nos meus vídeos Mas olha que lindo que fica Fala a verdade Nauri caprichou Nesse extenso, né? Vou passar aqui Olha, a referência dele É 9449, Carla Nasbenditascriações.com.br Tá bom? Oi, Nádia Boa tarde Obrigada, Ellen Muito obrigada Ele é maravilhoso Tá? E aí vocês fazem E deixem secar Eu deixo secar naturalmente Não gosto de acelerar Só em último caso Tá? Então agora eu vou fazer aqui O que eu fiz em toda a volta Em toda a volta Eu coloquei esse extenso aqui Depois Né? Da caixa todinha Então como é que a gente faz? Primeira coisa Depois que eu passei o gesso Eu vou vir agora Olha, com a goma laca Que vai selar o gesso E o meu MDF também Oi, Aureana Boa tarde Andréa Fortunato Andréa lá da ArtCountry Hoje vai ter bazar, Andréa Vai, né? A Mônica vai mostrar Um monte de tintas Da Fucolo, gente Um monte Solange Sol Me deu estrelas também Obrigada Eu não tinha visto Viu, Solange? Agora que eu vi Ó Pego minha goma laca E vou passar aqui Eu fiz isso na tampa também Tá? Passei a goma laca Ó Eu só adiantei Porque senão ia ficar muito repetitivo, né? E aí vocês Iam se cansar de mim Viu? Suzy, obrigada Ó Terminei a goma laca Já aguardo Pra não desperdiçar Ó Pode usar a goma laca incolor Ou a goma laca indiana Vocês escolhem, tá? As duas da Fucolo são ótimas Tampo aqui meu gesso E vou secar, tá bom? Enquanto eu vou secando Eu vou lendo os comentários, tá? Então, Aldri Eu tenho meus parceiros, né? O MDF Vocês encontram na Articamp Algumas tintas A Mônica vende Oi, o Ana Gomes Tudo bem? Lucirene Boa tarde Então, conforme eu vou usando aqui Eu vou mostrando pra vocês O stencil, por exemplo Você encontra no site Das Benditas Criações Os papéis que eu uso Você encontra no site Artesdaiza.com.br As fitas e os fios na Halley Sempre depois Na descrição do vídeo Eu coloco onde vocês encontram Os materiais que eu uso, tá? Ó Terminei Olha como seca super rapidinho, né? Vou pegar agora a minha lixa Essa lixa aqui, por exemplo É da Grid Essa aqui é a 320 Isso aqui é um suporte pra lixa Que a Grid tem Mas se vocês não quiserem o suporte Ela vende também a lixa grande Mas eu acho o suporte muito legal Pra gente usar, tá? Ó Eu vou lixar Vai aproveitar E se tiver algum pedacinho do gesso Mais alto Ela já vai tirar também Ó Aí eu tiro o pó E vamos lá fazer O que eu fiz Dos lados aqui E na tampa Eu usei, olha A base acrílica, tá? Não É uma caixa que cabe Uma caneca Tá bom, gente? É a caixa de caneca Essa daqui Mas pode ser De qualquer Qualquer caixa Que vocês tiverem Lá na Articount Tem bastante caixa também Que vocês podem usar Ó Pra fazer isso Vou colocar um pouquinho Da base acrílica Porque é só um pedacinho aqui Que eu quero cobrir Ó Vou pegar um rolinho Pode ser com o pincel? Pode também Tá? Só vou com o rolinho aqui Por causa da praticidade Pra ser mais rápido Olha como é rápido Pronto Ó Já foi Essa é a base acrílica Essa é a base acrílica Tá? É a base que a gente passa Ela tem uma pigmentação Bem mais forte É a base que a gente passa Embaixo Ajuda até a gente Economizar a tinta Tá? Não consegue Clarar? Não tem problema Tudo bem Ó Tô limpando aqui Meu pincel Da goma laca Gente Num álcool Acima de 70% Eu vou repetir Como eu sempre repito Não coloquem pincel Com goma laca Dentro da água Vocês estragam Tá? Oi Que bom Marcias Mari Bem-vinda Marcia Barbosa Tá aí também Tânia Monteiro Flávio Boa tarde Edinalva Obrigada Edinalva Boa tarde Jane Gente Quem não consegue Mandar coração Pra mim Compartilha Curte Vai comentando Aí Oi Lucicreme Obrigada A Lucicreme É que tá lá No YouTube Gente Pensa numa mulher Que faz Umas miniaturas Lindas Ah Obrigada Ilza Beijos Pra você E falara Viu Oi Elaine Santos Tudo bom Flávia De Madrid Bem-vinda Flávia A Neia A Neia Tá aí Também Não tem problema Quem não conseguir Mandar coração Curte Compartilha Pra chamar Mais gente Pronto Ó Ó Secou Certo Beleza Então tá bom É A gente vai trabalhar agora Essa parte aqui Olha De baixo Vou até deixar isso aqui Com o branco mesmo Não tem problema Nós vamos usar Três tons Aqui ó Que são esses Três tons Aqui Obrigada Gente Ai Ficou linda A caixa Da Nilza A Nilza Fez uma caixa Gente Inspirada Numa caixa De papelão Que eu fiz Ficou perfeita A caixa dela Ó Vou usar Esse aqui Que é o Caputino A CTA Tintas No Face Tem a linha Completa Da Full Color E hoje a Mônica Vai vender um monte De tinta Da Full Color No Bazar Tem a Jô Lá da Ponto da Arte Em Belo Horizonte Que também vende Tem a Marilise Lá da Ciranda Da Não Do Empório Das Artes Em Nova Mutum Que é a Marilisa Marilise Tem gente Que tá vendendo Bastante gente Viu Boa tarde Boa tarde Unidos no amor de Deus Lá de Boston Seja bem vinda Então ó Tá aqui Azul claro Olha que lindinho Rosa antigo E caputino Os três tons aqui Vamos lá Vou pegar aqui Olha Um pincel Esse pincel aqui Ó Obrigada Elisabeth Rodríguez Olha quanto coração Você me mandou Obrigadão Viu Ó Esse pincel aqui Gente Ele É da Royal Majestic Quem me mandou Foi a Julie Santiago Ele tá novinho Gente Olha que delícia É Vocês encontram também No site da Julie Santiago Mas olha Fiquem tranquilas Que depois Eu coloco Todos os O pessoal assim Onde vem os materiais Os parceiros Na descrição Do vídeo Tá bom Fiquem tranquilas Então Essas cores aqui Tem no papel Que eu vou usar Por isso que eu tô usando Tá É isso que eu faço Eu penso no papel Que eu vou usar Decido o papel E escolho as cores Às vezes Eu tenho uma cor Que eu quero usar E aí eu vou procurar Algum papel Que eu tenha Que tenha essas cores É assim que eu faço Oi Bernadette Bem-vinda Isso Nova Mutu Em Mato Grosso É isso mesmo O nome da loja É Empório das Artes Tá Selma Oi Jovelina Bom Então vamos lá Eu vou pegar Um pouquinho De cada uma Aqui Acho que agora Vocês estão conseguindo Ver as cores Não é possível Peguei até Um tom Um pouquinho Mais escuro Pra vocês Poderem ver Ó Deu pra ver As cores Aqui Vou pegar Aqui Olha Uma esponjinha E vou dar Batidinhas Aqui Ó Pra uma cor Misturar Na outra Deu pra ver? Digam aí pra mim Se vocês estão vendo Obrigada Maria Porto Pelas estrelas Muito obrigada Ai que legal Nilza A Luciana Vai fazer Trabalhos Incríveis Ó Deu pra ver A diferença Aqui nos tons Digam aí pra mim Deu pra ver Né? Ó Vou fazer Do outro lado Agora Ó Viro Eu nem É Limpo o pincel Tá? Vou A não ser que ele fique Muito carregado Que aí mistura Faça um outro tom Aí eu tiro Um pouco do excesso Mas eu acho Que tá dando Pra vocês verem Ó Certo? Olha aí Aí eu venho Ó Vou bater Bem assim No encontro Pra que uma cor Penetre aqui Na outra Sem ficar Marca Olha que bonito Deu pra ver? Acho que deu, né? Será que vocês estão Vendo, gente? Ó lá A Carmen também mora A Nilza Boa tarde Nilza Batista A Carmen também mora Tá dando pra ver No Face? Porque eu tô achando Que não tá dando Pra ver direitinho Digam pra mim Se tiver dando Pra ver Legal Vou lavar Minha esponja Que agora Ela já ficou Cheia de tinta Pra tirar Pra tirar o excesso Se não tiver Dando pra ver Vocês me falam, hein? Tá dando? Ah, então tá bom A Néia de Lauro de Freitas Lá onde mora a Ieda Ieda mora em Lauro de Freitas Ó, agora já tem Muita tinta aqui Misturada Daí eu pego Lavo lá Meu pincel Vou tirar o excesso Também Pra gente continuar Ó Vamos lá Beleza Agora nós vamos aqui, hein? Bora lá Ó É só em cima Eu tô fazendo isso aqui Na parte Onde eu coloquei A textura Com o gesso Tá? Onde eu fiz o relevo Com o gesso Ó Olha quanta cor Ficou aqui Todas elas, né? Aí, ó Lembra que eu tô falando? Eu vou dar batidinhas aqui Essa esponjinha aqui, gente Se vocês tiverem esponja marinha Use esponja marinha Eu não tenho Aí o que eu faço? Eu pego uma esponja de banho Essa aqui, na verdade É de lavar carro, tá? Peguei lá do meu marido E aí Eu já tenho Faz muito tempo isso, gente Faz anos que eu tenho Essa esponja E eu deixo Ela Vou Vou Picotando Pra ficar mais Defeitosinha Quanto mais buraquinho Ela tiver Melhor ela fica Certo? Ó Olha que legal Fica bom, né? Agora vamos aqui Vamos fazer desse lado Ó Vou pegar um pouquinho De azul aqui Vou pegar um pouquinho Do rosa Ó É que eu tô fazendo De ponta cabeça Pra mim, né? Mas tá tudo certo Tá valendo Ó Pronto Pega isso aqui Vamos lá Ó Repara que eu vou fazendo Esse movimento aqui Com a minha mão Tá? Ó Vou pra lá Venho pra cá Ó Aqui eu achei Que ficou muito pouquinho Azul Nem dá pra ver direitinho Aí o que eu faço? Lavo lá Meu pincel Enxuga ele bem E vou pôr um pouquinho De azul aqui Ó Como é um pedaço Pequeno aqui Gente A gente consegue fazer Com a tinta PVA Sem gel Tá? Mas se for numa peça Grande Ou vocês vão fazendo Pedacinho Por pedacinho Ou vocês Usem o retardador De secagem Da full color Tá bom? Pronto Pus mais azul Ficou bom, né? Obrigada, Rita Rita Cássia Valéria Ah, então que bom Que vocês estão conseguindo ver Deixa eu enxugar bem aqui Ó Pra gente fazer Essa parte de baixo Eu vou fazer a mesma coisa Aqui Ó Vou passar um pouquinho Do rosa Vou passar um pouquinho Do azul Ó Vou tirar até um pouco Dele aqui Assim Minha bochinha Sujou toda Aqui, ó Esse caputinho Que é lindo Ó E mais um pouquinho Do rosa Vocês poderiam até Colocar um pouquinho Do branco aqui Que ia ficar legal Também, viu? Deixa eu limpar bem aqui Agora, ó Vou dando batidinhas Assim É um esponjado Facinho de fazer, hein? Aí é só escolher Aí é só escolher as cores Que vocês vão usar Olha que legal Que ficou Oi, Marlisinha É, é grossa Só que você acaba Tirando o excesso Clara Na hora que você Dá a batidinha Assim Aí você tira o excesso Tá? Ó Pronto Aqui O Bê Faz o favor Pra mim Agora eu vou secar Isso aqui Pra gente Continuar Tá? Lava isso aqui Inclusive aqui, ó Por favor Obrigada Deixa eu só Limpar minha mão Pra eu secar E a gente continua Tá certo? Olha Tem gente até E da França Eu acho No YouTube Porque ele tá falando Bonjour 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 é bom dia, né? Sei lá Se é isso Ou é árabe Eu não sei O que que tá escrito aí Bom, enfim Vamos lá Você tá aqui Kátia Garuzzi Carmen Obrigada Cleonice Sai também Roseli Fátima Malê A esponjinha A esponjinha Ela tá úmida Tá? Não Ela Eu Eu espremi bem Ela na água E depois Eu ainda enxuguei No pano Tá? Obrigada Ananda Ó Oi Pera Boa tarde Verônica Arlene Entra Na página Da CTA Tintas Carne Se alguém souber E tiver Ou no site Na No Bazar Da Mônica Hoje vai ter Tinta Sopcola Tá? Obrigada Lúcia Pelas estrelas Muito obrigada Olha Acho que mais gente Não mandou estrelas E eu não consegui ver Quem mandou Tá? Mas depois eu vou ver E eu agradeço Gente Maria Maria Boa tarde Boa tarde Nivani Boa tarde Ilka Primeira vez Virgínia de Moçambique Aí o que é do Espírito Santo Que legal ter vocês aqui Olha Então acho que deu pra vocês verem Que ficou mesclado bem bonito Né? Endereço Da Art Caltren Eu não tenho endereço Quer dizer Rua Dona Eugênio Alguma coisa Agora Se alguém souber O telefone Pode pôr pra você Aí Ó O mundo da Bela Também tem Né? Ó Vou deixar Terminar de secar Aqui Ó Mas acho que vocês conseguem Olha que lindinho Vou deixar secando Um pouquinho Enquanto vai secando A gente já vai adiantando A tampa Tá? Vamos lá Deixa eu guardar Isso aqui Que sobrou Noris do Rio Grande Do Sul Bem-vinda Ó Gente Eu amo esse rosa Antigo Claro Eu acho que esse aqui A Mônica vai ter pra vender Lá no bazar Hoje E os que ela não tiver Se vocês quiserem Que eu tenha usado Gente Pede pra ela Que ela faz pedido Com a focola Certo? Crianças Bom Vamos lá Vou pegar aqui Léo Chaves Me mandou 75 estrelas Obrigada Muito obrigada Viu? Ó Vou usar de novo Esse azul Clarinho Aqui É um azul Tão bonitinho Né? Ó lá É de MDF Gente Essa caixa É de MDF Tá? Aí o que que eu vou fazer Ó Vou pegar Com um rolinho E vou passar Aqui em volta Ó Olha que lindo Essa caixa Vai ficar Muito fofa Gente Eu espero Né? Pelo menos Na minha cabeça Ela tá bem fofa Vamos lá Em ó Certo? Vou pôr um pouquinho Aqui Só um pouquinho Aqui dos lados E aqui também Só um pouquinho Dos lados Certo? Vou pegar agora Um pincel menor Peraí Deixa eu pegar Aqui Os pincel Peraí Gente Ó Olá Isa Boa tarde Tudo bem? Ó Também Que é da Royal Vou pegar aqui E vou fazer assim Ó Vou passar Só também Na beiradinha Tá? Ó Vou passar Aqui assim Bem pouquinho Certo? Vou passar Aqui também Só na quina Tá? Quando eu passo Aqui na quina Ele já pinta Dos dois lados Aqui também E aqui também E aqui também Até aí alguma dúvida? Deu pra ver? Não Na tampa não tem relevo Viu? Obrigada Margarete Muito obrigada O relevo é só na parte de baixo Ó Vou passar aqui Aqui Ó Vocês vão entender Por que que eu nem tô ligando Se borrar um pouquinho Tá? Depois vocês vão entender Quem ficar aí até o final Vai saber Por que que eu não tô Me preocupando tanto Tá? E vou passar aqui Na parte de cima também Ai Jovita Bem-vinda Viu? Aqui Aqui Ó Não tô respondendo mensagem agora Daqui a pouco eu olho Tá? Ó Passei em todos os lados aqui Certo? Vou secar isso aqui Obrigada Áurea Obrigada Viu? É todo mundo que tá aí Tá gostando Cadê os likes? Todo mundo já me deu like Todo mundo já compartilhou Tô fazendo uma caixa Jovita Compartilha aí pra você assistir do início Você vai gostar Você vai gostar, viu? Tá almoçando e assistindo? Céu A gente é tudo multitarefas, né? Faz carne Vai ficar bonito Vamos secar aqui também Olá, obrigada Margareth Ó Terminei isso aqui Agora sim Agora eu vou guardar isso aqui Vou entrar agora com essa aqui Olha Que é uma metálica O azul ociã Da Fucóvar Olha que coisa linda Se for bombom com Como fala Com embalagem Eu acho que talvez Não tenha problema nenhum O problema é Você usar tinta, né? Pra colocar comida Aí eu acho meio complicado Ó Vou pegar e vou passar aqui por cima Desse azul clarinho aqui, ó Olha que cor linda Olha a diferença Tá dando pra ver? Ó Aqui com o azul ociã E aqui sem o azul Ó Peguei aqui no rolinho mesmo Aí só um ademão desse aqui Já vai ser o suficiente Tá? Tomara que fique, Zenayde Tomara que fique bonita As cores são bonitas, né? O material é bom Também ajuda, sabia? Pronto Olha, já passei ali Agora eu vou de novo Com aquele pincel menor E vou fazer a mesma coisa Que eu fiz Com o azul claro, tá? Ó Assim Aqui Aqui E aqui Olha lá Quem tá chegando a primeira vez aí Vai falando pra mim Deixa eu ver Tem gente aí que tá É linda essa cor, gente Chama Azul oceã, né? Que eu falei pra vocês Pronto Olha, não usei quase nada E já deu a cobertura que eu queria O que que eu faço? Guardo O restante da tinta E vamos lá, hein? A Lúcia, primeira vez Oi, Rosemary Obrigada Virou oficina, né? Oi, Maria Cristina Boa tarde A minha também Já virou uma oficina Faz tempo Rosemary Minha casa Peraí, gente Só fui beber uma água, tá? Minha voz vai sumindo Vamos secar Pra gente continuar Marisa, primeira vez Oi, Marcia César Tudo bem? Marcia César Do Rio de Janeiro A Miriam Jussara Que prazer ter vocês aqui Roseli, primeira vez Oi, Ana Maria Marinho Gorete é a primeira vez Deixa eu ver se o povo do YouTube É a primeira vez também Oi, Tânia Anish Boa tarde Bem-vinda Tá bom? Missilene é a primeira vez Então, gente Quem tá chegando agora É a primeira vez Já curte a página Já coloca aí Ativa as notificações Pra vocês não perderem Eu tô sempre colocando Tá? Trabalhos Queria convidar vocês também Pra conhecer o meu Canal No YouTube Quem só tá no Face E quem tá no YouTube Conhecer minha página do Face Conhecer meu Instagram Em todos eles Vocês me encontram Como Antônia Pires Artesanato Tá? O meu tá funcionando normal Que eu li Um beijo pro Bernardo Maciel O netinho da Cecília Um beijo grande Oi, Elson Obrigada, Anansia Anansia da Colum Da Colômbia Bem-gada Eugênita aí também Ana Soares Bernadette foi lá pro YouTube Lilian Regina Obrigada Ana Maria Marinho Obrigada pelas estrelas Muito obrigada Viu? Então, gente Vocês tem que Curtir a página Que aí vocês não perdem nada Do que eu posto Tá? Ó Olha que cor Que cor linda Né? Bom Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar agora Deixa eu ver uma coisa aqui Antes Esqueci de separar O que eu queria fazer Acho que aqui não vai ter Será que tem um pouquinho? Bom Vou deixar isso aqui secando E eu vou trabalhar agora Em cima disso aqui Gente Isso aqui Deixa eu tirar isso aqui Ó É Um aplique lá da Art Country E eu vou misturar Olha Um pouquinho disso aqui Que é O volume da Fulcolor O meu tá bem no finalzinho Eu vou ver se tem aqui Ainda um pouco Ó Esse volume Já diz, né? Ele dá volume Então eu vou misturar ele Com a minha pátina Pra dar um volume Pra eu colocar aqui Nesse meu aplique Então, ó Vou colocar um pouquinho Do volume aqui Bem pouquinho mesmo Porque é pequeno, né? O que eu vou fazer aqui Vou limpar aqui Vou pegar minha pátina Essa daqui, gente É a pátina azul petróleo Olha que linda Também da Fulcolor Aí o que que eu vou fazer? Ó Vou misturar aqui Deixa eu pôr aqui Pra misturar pra vocês verem, ó E aí Essa pátina aqui Vai ficar aparecendo, gente Uma textura Eu dei volume Pra minha pátina Dá pra fazer com tintas PVA da Fulcolor E dá pra fazer com pátina também Aí o que que eu vou fazer? Olha Eu vou pegar agora aqui Uma esponjinha Como essa daqui, ó De lava-louça Vou até cortar um pedaço dela aqui Que ela é muito grande Não vou usar tudo Ó Olha só Vou pegar aqui, ó Com essa parte verdinha dela Vou pegar o meu A minha pátina A minha pátina aqui Com volume Deixa eu colocar aqui em cima Ó E vou fazer assim, ó Vou dar batidinhas aqui Ó E conforme eu vou fazendo Esse movimento aqui Ele vai criando ainda mais Aquela Mais um pouquinho de textura Ó Olha a cobertura Que legal Oi, Vera Ferreira Obrigada, Margarete Obrigada, viu? Pode Pode misturar Sim Com a pátina dourada Fica linda Viu, Bernadette? Pode misturar Pode misturar Com a tinta E com a pátina Eu nunca misturei com gel Mas eu vou fazer um teste Pra ver se dá certo Mas eu não misturei Eu acho que eu já vi A Isabel Botelho Que é professora da Foucault Fazer um trabalho com o gel E o volume Eu não tenho certeza Depois eu vou perguntar pra ela Se eu não me engano Eu já vi Ó Eu não sei se vocês Conseguem ver Mas ele fica Todinho com o relé Tá? Por causa dessa parte aqui Dessa espondinha O ideal É você preparar Apenas aquilo Que você vai usar Não prepare mais Porque senão Você estraga Tá bom? Obrigada, Rosemary Muito obrigada Ó Então isso aqui é o volume Olha Eu só tenho um tiquinho mesmo Eu usei só esse pedacinho Deixa eu secar minha mão Limpar, aliás Né? E eu vou deixar aqui secando Vamos ver se vai conseguir secar Aham Depois qualquer coisa A gente acelera um pouco Mas eu acho Que o ideal É deixar secar naturalmente Tá? Até aí alguma dúvida? Deu pra vocês entenderem bem? Tudo certo? Vão falando Lindo Não ficou essa cor? Ó E a cobertura Perfeita Vou deixar ele aqui do lado Me lembrem Meninas Que tá aqui atrás de mim Porque eu esqueço Onde eu ponho as coisas Deixa eu pegar aqui Só uma Isso aqui Vou tentar limpar Aqui Esse papel, gente É um papel pra desenho E às vezes eu consigo Limpar Eu acho legal ele aqui, ó Porque eu não preciso Ficar trocando Toda hora, né? Pronto Aí eu pego Um pedaço de papel De pano, né? Seco E a gente passa aqui E já melhora Pra gente continuar Trabalhando, tá? Vamos continuar então? Ó Tá quase seco tudo isso aqui Isso aqui já tá seco Agora sim eu vou trabalhar Com o papel, gente Obrigada, Dione Vou mostrar pra vocês A coleção dos papéis Que a Isa me mandou, ó Vou mostrar aqui Artesdaisa.com.br Vocês vão encontrar Ela só vende a coleção inteira, tá? Essa aqui é a coleção Ó Florais Antônia Pires Olha, bem as cores Que eu gosto Olha porque que eu tô usando Essas cores, gente Porque tem tudo a ver aqui Com a coleção de papéis Certo? É a base de diluente É a base de solvente, Nilza Não é a base de água, viu? Oi, Mônica Tudo bem? A Mônica falou que não tem som pra ela Ó Então tá aqui os papéis Olha que lindo Então vocês encontram lá no site Da Artesdaisa Aqui na minha página Eu já fiz Aqui no Face Eu fiz um vídeo mostrando Quais que eu vou usar hoje, ó Vou usar esse daqui E esse daqui Olha porque que eu usei o rosa Porque que eu usei o azul Porque que eu usei o caputino É o caputino? Não É o caputino Então alguém falou Ah, eu não consigo escolher as cores Pega um papel E escolhe as cores do papel Olha que coisa linda Certo? Então vamos lá Vou usar esse daqui Eu já até cortei Mas olha esses outros azuis Que coisa linda Fala a verdade, tá? Então vocês encontram lá no site Artesdaisa.com.br Tá lá a coleção Vocês conseguem visualizar Eles individualmente Mas vocês não conseguem Comprar individuais, tá? É só a coleção Mas se eu não me engano É R$33,00 Super barato Eu achei que vale a pena Tá? Já separei aqui O que eu vou usar Ó Que é esse daqui Pra tampa E esse maior Eu recortei aqui, ó Pra gente colar Justamente Aqui nessa parte De cima Ó Então vamos lá? Esse papel Ele não é um papel de seda Mas é um papel bem delicado Tá? Pra gente trabalhar É bem legal De trabalhar com ele Então primeiro Eu vou fazer a parte Da tampa E depois eu venho Deixa eu só pegar Um plástico aqui, gente Pra fazer a decupagem, né? Ó São lindos esses papéis, gente Tem lá no site Da Artesdaisa, tá? Tá lá Tem outras coleções De outras professoras Mas essa é a coleção Que ela colocou meu nome Fiquei toda honrada Oi Eloísa Um beijo Eu sei que lá na Articaltrim Tem também Um porta-chaves Que tem meu nome, gente Não é chique? Fala a verdade Ah Ficou toda honrada Com esse povo, viu? Toda feliz De ver esse carinho Obrigada, Ana Sola Ó Vou usar agora A cola de decupagem Da Full Color É verdade, Jô Evita mesmo, né? A Jô lá no YouTube Tá falando que escolher As cores a partir do papel Evita que a gente erra Que a gente erre É verdade Cria uma harmonia E... Mas às vezes Eu tô com tanta vontade De usar determinada cor Que aí eu fico Fuçando nos meus papéis Até encontrar Algum papel que combine Né? Ó Então vamos lá Vou passar aqui A cola de decupagem Eu passei um pouco De azul aqui do lado Pra que caso Fique algum pedacinho, né? Não fique aparecendo O branco Mas o azul Porque tem tudo a ver Com o papel, tá? Ó Passei aqui Vou pegar aqui Olha, um rolinho Só pra esticar bem Essa Cola E eu quero colocar Esse Isso aqui Bem no meio Então Ó Eu vou colocar aqui Só pra eu E aí eu vou começar Dessa pontinha Aqui, ó Aí eu vou virar aqui Que eu não quero Pôr tudo de uma vez Né? Então como é que eu faço? Ó Pego isso aqui Vou pegar a minha espátula Aqui, ó E vou colocando Esse papel Aos poucos Ó Beleza? Pego isso aqui Põe aqui Pego um pedacinho De papel Aqui Ó O pano E estico bem Se ficar qualquer ruguinha Além disso aqui Ainda vou com a espátula Da Full Color Que vai me ajudar muito Tá? Então, ó Eu estico bem Olha que cor linda Que lindo esse floral Quem gostou? Levanta a mão aí pra mim Obrigada, Maria Cristina Obrigada, viu? Como achar, Mônica? É só entrar na página Da Art Country Pega o telefone lá Ou quem tiver o telefone Da Art Country É só pôr aí no YouTube Pra Rosária Ó Vou secar Quando eu seco Eu já tiro bastante Antes de qualquer ruguinha Fique em cor Mas depois Eu venho Com a espátula Tá? São lindos, né? Sequei Aí eu vou usar, ó A espátula Da Full Color Que é uma espátula De teflon Que ela é ótima Pra gente esticar Isso aqui E tirar qualquer Ruguinha Que por acaso Tenha ficado No papel Tá? Ó Gente, ele fica lisinho É impressionante Viu? Ai Oi linda Costa Tudo bom? E aí Quem assistiu O vídeo Da caixa Que eu coloquei Ontem Da caixa Organizadora Que eu fiz Pra colocar Toalhas Digam aí Pra mim Eu assisti Se gostou Digam Assisti Gostei Se não gostou Também pode dizer Viu? Oi Denise Bom minha querida Oi Horace Bem-vinda Não é guardanapo Asta É papel Ó Terminei aqui Já tá seco Vou tirar o excesso Desse papel Gente Vou fazer aqui Ó Do lado Que é pra ser Mais fácil Vocês estão vendo Eu tirar? Acho que sim Né? Ó Eu acho que Ficou com um pouquinho De cola Eu devia ter tirado O excesso de cola Aqui do lado Então tá demorando Um pouquinho mais Mas vai sair facinho Ó Aqui ficou a parte Azulzinha Ó Oi Divacir Glória Boa tarde Tá boa né A imagem? Ó Vou fazer aqui também Vocês podem usar A lixa que vocês tem também Tá? A lixa da grid Também dá pra gente tirar O excesso do papel Olha aí Olha aí Tem papéis que são próprios Pra decupagem Esse daqui é um papel próprio Pra decupagem Tá? Janice Ah então Veja 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 Catarina Que você vai amar Viu? Obrigada Lenin Ai que bom Tô muito feliz Viu? Que vocês gostem Estejam apreciando Com lixa de unha Maria Ferreira Tá? Lixa de unha Isso aqui Oi Isabel Mignon Já assistiu? Eu compro de pacote Lixa de unha Gente Que eu acho Prático Pode ser lixa de unha Ou pode ser Lixa de pé Ou pode ser Aquela lixa Que a gente usa Ó Olha que coisa linda E aí sobrou isso aqui Olha de papel Isso aqui gente A gente guarda Tá? Que a gente pode usar Às vezes pode fazer Uma faixa Não joguem fora Eu não jogo nada fora Gente Eu guardo É lindo Este papel escampado Olha aí Ó Então Tá criando forma A nossa caixa Certo? Bom Vamos colocar agora Os papéis aqui Vamos lá Vou só dar uma lixadinha Quero ir mais em cima Obrigada Cida Muito obrigada Viu? Gostou Ilza? É lindo É da minha coleção Gente Da coleção Não é minha Que leva meu nome Né? Bom Vamos lá Então Vou passar aqui Ó Tô passando a cola gel Pra decupagem Da full color Só vou esticar Um pouquinho aqui Pra não ficar Nem muito Nem pouco E vou pegar Os pedacinhos Aqui Que eu já recortei Vou até levantar Gente Pra ficar melhor Pra eu poder fazer Sem medo De ser feliz Vou colocar ele Bem aqui Ó Na pontinha Pra gente Não ter que fazer Arremate nenhum Ó Não é bonito Bonito, né? Bom Vamos aqui Do lado Isso aqui é só Pra esticar Bem Ai, gente Essa Tereza Assunção Que tá falando Que eu sou metida É minha tia Viu, gente? Não briga com ela, não Ela tá brincando Comigo, viu? Ai, meu Deus do céu Senão o povo Vai brigar com você, viu? Você tá falando aí Que eu sou metida? As pessoas Me Defendem, hein? Ai, ai, gente Já vou avisar Que você é minha tia Senão eu sei Que as meninas Vão me defender Olha, gente Que bonito Fala a verdade Ó Tá combinando, né? Asta Olha, você até consegue Silvia Fazer com cola branca Eu já fiz Mas a facilidade Mas a facilidade A cola branca A facilidade da cola gel Na realização do trabalho É bem melhor Tá? Então eu digo isso Por experiência própria Consegue? Consegue Eu já fiz? Já fiz Mas usar cola gel Pra mim Fez toda a diferença Tá bom? Fez toda Toda a diferença Então vale a pena A gente usar O material Certo Tá? É verdade Viu? Olha aí Viu, Ná? É que eu chamo ela de Ná Tá? Minha tia aí As meninas São minhas guardiãs Se ficar zombando aí De mim O povo me defende Sim, a caixa é de MDF Maria Guiar Primeira vez Jaqueline Bem-vinda aqui Viu? Põe aqui Ai, que bom, Sandra Bem-vinda Oi, Dade Tudo bom? Ó Fiz aqui Vou secar E vou passar A minha espátula Um beijo, Ná Um beijo Tá travando, Clonice? Então fica aqui, viu? No YouTube É verdade, Margareth Ela facilita mesmo Reposicionar Oi, Antônia Camado Oi, Antônia Camado Mas você tá aqui, Maria Elizabeth Olha, fiz isso Vou guardar aqui o meu A minha cola Você viu? A gente usa pouca cola, né? E vou com a minha espátula Tirando qualquer ruguinha Que por acaso tenha ficado Quem já usou essa espátula E pode me dizer aí Se é conversa que eu tô falando Ou se essa espátula funciona mesmo Vão falando aí pra mim Quem já usou Eu não punha fé, gente Nessa espátula Até eu ter uma É muito legal a hora que você passa a mão E se depois do verniz Você passar de novo Fica melhor ainda, viu? A Bernadette, Denise Tá lá no YouTube Viu? E a Carole Não sei E a Sandra Deve estar na praia Ó, gente Já vou aproveitar aqui Que tem a minha Que eu fiz, né? O estêncil Com o gesso Vou pegar Aqui mesmo A minha Lixa da grid E vou passar um pouco aqui Pra aparecer Um pouco A textura Aqui embaixo Ó Conforme eu vou fazendo Aqui Vai aparecendo Um pouco Da textura Do desenho Ó E vou fazer Isso aqui também Não muito Pra você não tirar Toda a tinta Mas eu quero Que apareça Um pouco Sim Tá? Ó Ó Olá A ArtCounting Tá aí Falou que hoje Tem vazar Você não tava conseguindo Escutar a gente, Mônica? Eu vi que você escreveu Que não tava ouvindo Oi, Leve Boa tarde Oi, Carmen Você queria falar Com a ArtCounting Tá aí, ó A Carmen Queria seu endereço Mônica Da loja Põe aí Então lá no YouTube Também, Mônica Pronto Vou tirar agora O excesso Aqui De pó Olha aqui O pó que saiu Obrigada 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 Marlene Olha aí Já tá Criando cara Fala a verdade O que vocês estão achando? Tá ficando bonita? Aí antes da gente Terminar o acabamento Né? Que eu vou dar uma envelhecida Um pouquinho nela Ainda aqui O sombreado Eu já vou passar o verniz Passando o verniz A gente faz O sombreado Ficou legal Passando a lixa Né? Ó Consegue aparecer o desenho Senão ele não tava aparecendo E eu quero que ele apareça aqui Tá? Deixa eu beber água Tá, meninas? Pera aí Olha, eu queria agradecer As oitocentas e vinte e cinco estrelas Que eu ganhei Eu acho que muita gente Me deu estrela E eu nem vi Mas eu vou procurar Pra agradecer Tá, gente? Muito obrigada mesmo Do fundo do coração Podem ter certeza De que vai ser bem usado Tá? Bom, vamos passar o verniz Pra gente continuar E fazer o acabamento Nela Quero mostrar ela prontinha Oi, Valéria Valéria Oliveira Minha prima, gente Que a gente brincava Quando criança Quando eu ia de férias Valéria me lembra Minhas férias de infância Não faz tanto tempo assim, tá? Vamos deixar isso claro Que não faz tanto tempo Mas me faz Beijos Pra todo mundo aí Viu, Valéria? Ó Não Essa caixa de MDF E aqui eu fiz a textura Com gesso Então compartilha E olha Maria Pra você Depois É Fazer E ver direitinho Como eu fiz Tá bom? Ó Esse Aqui É o verniz brilhante Da Full Color Vou colocar um pouquinho Aqui, ó E vou passar com o meu rolinho Que já tem um rolinho Só pra verniz Que tava ali dentro do saquinho Ó E eu vou passar aqui A gente passa Cria umas bolinhas Aí você vem Com o seu rolinho Bem de leve E aí você tira Todas As marquinhas Que ficou Ou as bolinhas E em cima do papel Você passa o verniz também Mais rápido, tá? Não vai ficar alisando muito Senão vai subir bolha E vai ficar feio Ó Tem bastante verniz Aqui no meu rolinho Eu aperto Aqui eu passo rapidinho Aqui eu aperto Pra sair bastante Verniz Que ainda tem aqui No meu rolinho E aqui eu passo rapidinho Tá? Ó Aqui também A gente aperta Olha quanto tem De verniz aqui no rolinho Por isso que dá dó, né? Você terminar de lavar De usar E já lavar Você perde Então o ideal mesmo Se você for usar rápido Como eu sempre tô usando O ideal é você Pôr num saquinho plástico Tá? Ó Vou deixar secando aqui Obrigada Valéria Valéria é professora, né Valéria? Aqui eu não vou jogar em cima Vou colocar um pouquinho Porque eu tenho medo Só que caia muito E aí embole todo o meu papel Tá? Então eu vou passar primeiro aqui dos lados Aqui Gente, essa cor azul Oceã é linda Aqui Quero ver se eu consigo terminar Pra mostrar pra vocês É na artcountrem.com.br Viu? E o ateliê É o artcountrem Da Mônica Pimenta Viu? Ficou linda, né Bernadette? Ó Aí eu vou passar aqui rapidinho E eu vou secar Tá? Vamos lá Ai, ficou linda a caixa organizadora Viu, gente Ficou linda, linda, linda Eu tô fazendo também agora, gente Uma série de artesanato em um minuto É rapidinho É pra quem gosta de coisa rápida Eu vou começar a postar vários vídeos assim Pra quem gosta, né? Vai amar Seca isso aqui Deixa isso aqui Seco Vamos lá Obrigada, Cecília Pelas estrelas Oi, Rita de Caça Cecília Durizo Muito obrigada Da onde você é, Cecília? Fala aí pra mim Olha porque que eu passei O azul aqui, né? Pra não ficar branco No fundo Mas a gente ainda vai trabalhar Nesses cantinhos aqui, tá? Sim, ela é simples Mas ela vai ficar bem mais bonita ainda Viu? Cuenta aí Não acabou ainda não Tá gostando? Obrigada, gente Fico muito feliz, tá? Que vocês estejam gostando Agradeço de coração, tá? Deixa eu ver aqui Ó, cadê minha espátula Aqui secou Ó E eu vou passar mais um pouquinho Da espátula aqui Porque eu quero isso aqui Bem lisinho Olha aí Voltando agora Com essa aqui Que que eu fiz aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu não passei verniz? Vou passar um pouquinho De verniz aqui, ó Que parece que ficou sem Pronto Passei verniz Aí que que eu venho? Pego aqui, olha Esse saquinho aqui meu Coloco meu rolinho aqui Que é uma dica pra vocês, tá? Obrigada, Maria Elizabeth Obrigada, Marta Godói É, a Asta me acompanha Faz tempo, né, Asta? Ó, aí eu fecho Pego aqui um pedacinho Da fita crepe Ó E aperto aqui E deixo aqui guardado Ele dura mais ou menos Uma semana, tá? Se você deixar também aí Dois meses Pode ser que você perca Seu pincel Mas isso ajuda Na hora de economizar, tá? Aí que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui Vou pegar um Deixa eu pegar aqui Peraí, gente Ó Ah, então Ficou linda a caixa organizadora Eu ainda tenho mais ideias Logo eu vou fazer uma Com caixa de sapato Que já tá nos meus planos Viu? Ó Vou pegar aqui agora Com esse pincel aqui Também é da Royal Ele é próprio Pra estêncil Mas dá pra gente Usar aqui Então como é que eu faço? Vou tirar um pouco Do excesso dele E a gente vai fazer Um sombreado Aqui, ó Eu passei a cera Primeiro Porque O verniz Primeiro Porque aí Senão a cera Ia ter que esperar Secar Ia demorar muito Pra depois Eu passar o verniz Ó Vou passar bem aqui Nesse meio Vou passar aqui, ó No papel Como eu passei verniz Nesse papel Eu consigo pintar Aqui por cima Sem problema algum Tá? Ó E eu não corro risco De rasgar O meu papel Porque eu passei verniz Poderia ser Goma laca também Pra proteger Ó Vou fazendo assim Com esse movimento Circular Tá? Aqui eu vou colocar Até um pouco mais largo E vocês vão entender Por que Por causa do acabamento Que eu vou colocar aqui Senão nem vai aparecer Essa sombra Ó Certo? Oi, Cristina Tudo bem? Obrigada Compartilha assim Que você vai amar Viu? Ficou bem legal Essa peça Essa pátina Azul petróleo É linda Tem o azul Mica Que também ia ficar legal Aqui, tá? Mas essa daqui Vai ficar boa Ó A gente põe bem na pontinha Se achar que tá muito forte Vem, limpa o pincel E volta com ele lá Mas se você achar Que tá bom Fica aqui com ele Então o que tá Predominando aqui Na nossa caixa É o azul Né? Ó Acho que eu já fiz De todos os lados Já fiz Vou fazer aqui Também, ó Aqui Ó Vou passar um pouquinho Só Ó Ó Onde ficou o branco Do papel Eu acabo Como que queimando Aqui com esse azul Né? Ó Tá vendo aqui? Olha como é que Que vai cobrir, ó Dá uma olhada Ó Ó O azul da pátina Cobre Ó E aí depois Se você quiser Você pode passar verniz Ou não Porque a pátina É uma cera Então ela já É um material De acabamento Tá? Mas se for pra Falar verniz Você vai ter que esperar Secar bem Senão Você vai sujar Todo o seu pincel Você vai sujar O seu rolinho Tá bom? Ó Aqui Olha que delícia Eu vou passar aqui Nessa beiradinha Aqui também, ó Obrigada, Maria Diniz Pelas estrelas Muito obrigada Ai, faz sim, Eliana Depois você me mostra Viu? A sua da semana passada Ficou linda Linda, linda, linda Ó Aqui ficou um pedacinho De papel Deixa eu tirar aqui Pronto Deixa eu só fazer Uma coisa aqui Pra gente Ir terminando Pera aí Deixa eu pegar aqui Minha cola quente Aí dentro, gente É Daria até pra fazer O acabamento Com flores Na tampa Tá? Ia ficar bonito Dentro Fora não Porque já tem Muita coisa, né? Vou deixar isso aqui Deixa eu ver Se isso aqui Tá seco Oi, Cleusa Tudo bem? Ó Já secou, gente Olha que maravilha Ah Que perfeito Ó E ele vai aqui em cima Olha que coisa linda Obrigada Obrigada Oi, Lourdes Obrigada E aí, olha Esse rosa A rosa vai ficar aqui Enquanto tá esquentando aqui Eu já vou colar Deixa eu passar um pouquinho De cola aqui Deixa eu ver se tá aberto Tá no finalzinho Minha cola Eu comprei Mas não chegou ainda Mas vamos lá Vai dar certo Então, gente Olha Lá no site Da Artes Da Isa .com.br Vocês vão encontrar A coleção Floral Antônia Pires Tá? São lindos Vale a pena Logo eu vou usando Vou usar outros Vou ver se eu faço Um vídeo rápido Pra usar Esses papéis Em outras peças Dá pra usar Até no vidro Acho que vai ficar legal Hein? Vamos ver se a gente Faz alguma coisa No vidro Tá ficando bonita Né? O que que é azul Clara? Que eu não entendi Sua pergunta Tá? É Ele fica com relevo Mesmo O nome O nome é esse Né? Ele dá volume Dá volume Na tinta E dá volume Na pátina Então É Você Eu fiz É como se eu tivesse Usado aqui A pátina Numa massa Fica muito legal Ó Vou colocar bem aqui E vocês viram Como secou rápido Né? Foi o tempo O tempo da gente Fazer A nossa peça Olha Gostaram? Eu amei Gente Achei que ficou Tão meiguinha Né? E agora Eu vou fazer Peraí Que eu separei aqui Olha Aqui Nesse meio Ó Eu vou fazer Com fita De gorgurão Tá? Essa fita De gorgurão Aqui Eu já tinha Gente Mais É A Harley Fitas Tem bastante Gorgurão Também De várias cores Tá? Aí vocês podem Comprar lá Também Se Vocês quiserem Se por acaso Vocês entrarem Lá Né? No site Acho que não tem Os preços Mas vocês Conseguem Mandar O whatsapp Pra eles Tá? Ó Vou só fazer Um lacinho Chanel Aqui Porque acho Que essa Peça Merece Tá? Então ó Como que eu vou fazer Eu faço a olho Tá? Eu nunca meço Nada Eu pego um maior Corto um menor E um pequenininho Geralmente Eu faço Aliás Com cola de silicone Eu acho mais fácil Mas Eu tô sem cola de silicone Então eu vou fazer Aqui ó Vamos ver se vai dar certo Oi Rosissá Quanto tempo Gostou Irene? Gostou Maria Cristina? Oi Ana Célia Boa tarde A pátina É o azul petróleo Que eu misturei Com o volume Tá? Eu misturei Essas Esses dois produtos O volume Com um pouquinho de pátina E aí ele fez a pátina Ficar com o volume Como se fosse uma massa Tá? É o azul petróleo É o mesmo que eu usei Eu não usei Muitas cores diferentes Não Vamos lá Vamos ver se esquentou Tá quase quente Aqui Ai queimei mesmo Tá quente mesmo Bom Enfim Ó Vou mostrar pra vocês Vamos ver se eu vou conseguir fazer Ó Eu ponho um pouquinho aqui Aí eu dobro aqui Ó Aí sobrou um pouquinho de cola lá E eu Aperto aqui Deu pra ver como eu fiz Essa parte aqui do laço? Deu, né? Tô achando que vai ficar muito pequeno Deixa eu pegar uma parte Essa aqui já tá pequena Tem que ser maior que essa Pronto Agora vai ficar melhor Deixa eu ver se Fazendo assim vai ficar bom Pronto Gente Queimei minha mão Viu? Parabéns Viu, Antônia? Ah Obrigada, Meire Mas é fácil mesmo Viu? Pintei uma caixa de azul Colei o tecido azul Ficou manchado Às vezes você vai precisar Pintar mesmo Porque se ficou aparecendo A parte da tinta embaixo O ideal é você pintar Com uma tinta clara Tá? Se for o tecido claro Porque preto é complicado Preto mostra mesmo Viu? Ó Faço assim Aí o que que eu faço? Bem aqui nesse meio Gente Minha mão tá doendo Aqui onde eu tenho Eu coloco ele Ó Todo mundo aí sabe Fazer lacinho chanel Olha aí Criou uma bolha já Parabéns 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 Deixa eu ver se isso aqui tá bom Ficou pequeno Vou cortar um pouco maior Esse que é o problema De você fazer a olho Você perde material Às vezes Mas enfim Vamos lá Ai que bom Que vocês conseguem entender Viu? Fico feliz Ó Põe uma gotinha aqui Pego essa daqui ó Põe aqui no meio Mas isso geralmente Eu costumo fazer Com cola de silicone Tá? É que as minhas Acabaram tudo Aí eu venho ó Coloco aqui Aí tiro um pouquinho daqui Porque aqui ficou grande mesmo Ó Põe mais um pouquinho aqui E põe aqui Olha que coisa fofa Merece? Não merece? Gente eu sempre me queimo Vocês não tem noção Como eu me queimo Eu não gostava muito De usar cola quente Mas eu tô usando bastante Por causa dos vídeos rápidos Que eu faço Aí tem que usar Pra ser mais rápido Ó Aí o que que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um lugar Né? Pra colocar Oxi Ó Vou colocar aqui Eu cortei a coisa errada Aqui ó Pronto Eu tenho muita fita Gente É Porque eu já fiz muito trabalho Com fita Essas coisas Então eu tenho fita Eu tenho tecido É por isso que eu uso Tá? Eu tô aproveitando As coisas que eu tenho em casa Tá? Ah então Mas é legal Esse lacinho chanel Aqui ó Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar Só um pinguinho aqui Ó Bem aqui no meio E a fita de corburão Eu gosto Não mancha Ela é diferente Da fita de cetim Tá? Ó Aí eu vou puxar bem Aqui E aqui também E vou colar Aqui Então eu não preciso Ficar passando cola Nela todinha Nela todinha O importante É que você Deixa ela Bem retinha Ó Tá aqui O acabamento Ficou aqui Aí a gente Tampa isso aqui Com o lacinho Ó Gente olha Queria falar pra vocês Também Eu não posso esquecer Do Instagram Tanto o meu Como é Antônia Pires Artesanato E o da Full Color Que é Tintas.fullcolor É um novo É Instagram Tem o Instagram Da Art Count Tem o Instagram Da Art Da Isa Tem da Grid Brasil Ó Quer ver Ai eu me queimo Demais Gente Deixa eu só Fazer uma coisa Aqui Claro que Vou colocar Uma pérola Aqui nesse Meio Né Aí o ideal Aqui gente É cola De silicone Tá Até pra não Manchar Mas como Não dá Eu vou usar Essa aqui Mesmo Só um Um golinho Um golinho De cola É bom Né Gente Só um Tiquinho Só pra colar Ó Até caiu Aqui Vou tirar Esse Olha Aí a gente Pega E pone Aqui Olha como Que é uma caixa Simples Né Que era aquela Caixinha Eu nem tenho Outra ali Pra mostrar Pra vocês Né Mas é A caixa De É Deixa eu pôr assim Pra vocês verem Ó Era uma caixa Simples De caneca Né Tampa De sapato Olha que coisa Linda Que ela ficou Fala a verdade Se não ficou lindo Ficou Não ficou Claro Ah Não é Glória Tem gente Que não gosta Não Mas eu gosto Viu Gosto muito É de caneca É do tamanho De uma caixa De caneca Mas vocês Podem fazer De outro tamanho Né Pode fazer maior Então tá aqui Olha Minha gratidão A artes da Isa Que me presenteou Com essa coleção Olha como combina Gente Ó Né Com essa coleção Linda Com meu nome Pensa Que eu nunca imaginei Então queria agradecer A ela Acho que ela não conseguiu Entrar aí na live Mas tá aqui Meu agradecimento A ela E a todos os outros Parceiros Que sempre Confiam no meu trabalho Tá As 975 estrelas Gente Obrigada Muito obrigada Do fundo Do meu coração Mesmo E eu gostaria Mesmo Que quem Não compartilhou Compartilha aí Vai Me ajuda aí Né Tá certo Compartilha Já Curte a página E outra coisa Que eu queria dizer Pra vocês É que muita gente Pede pra ser adicionado Na minha página Meu perfil pessoal No Facebook Eu não consigo adicionar Gente Mas pra acompanhar Meu trabalho É só vocês entrarem Na minha página Antônia Pires Artesanato Não tem erro Tá Ó E a Mônica Vai fazer um bazar Daqui a pouquinho Lá na página Da Art Country No Facebook Vale a pena Né Os preços da Mônica São ótimos Porque ela é Quem produz Né O MDF Ela deve ter essa caixa Se ela não tiver a caixa Pra mostrar no bazar Pede pra ela Que ela manda pra vocês Depois Tá bom Olha E tá aqui gente Olha que coisa Mais fofa Gostaram Tô feliz aí Com todo mundo Que ficou comigo Até agora Opa Tem coisa pendurada Aqui Que é da cola Né Cola quente Mas grama Né Por causa disso Bom Enfim Tá aqui gente Aqui em cima Eu resolvi Não colocar nada Porque já tem Bastante informação Né Então Colocar o lacinho Aqui pra separar Essa parte Dessa Mas acho que ficou Uma coisa bem Delicadinha Né Coloquei essas cores Aqui Porque combinava Com o meu papel E eu queria E eu queria agradecer A Celuta Oliveira Que me mandou 75 estrelas Acabei ganhando Mil estrelas Durante aqui Minha aula Muito obrigada Mesmo Tá Agradeço De coração Tá bom Acompanhe Lá no Instagram Eu vou estar postando Bastante vídeos Artesanato em um minuto Vou ver se eu consigo Fazer algum vídeo Ao vivo por lá É falta de tempo Mesmo gente Que eu não tô Tendo muito tempo Pra gravar sempre Né Acaba muito tempo Editar Essas coisas É Mas eu vou colocar No Face também Pra quem não tem paciência Artesanato em um minuto Acho que vai ser bem legal Pra vocês verem Tá Maria Souza Obrigada também Pelas estrelas Muito obrigada Gente Margarete Cola Também me mandou Ai meu Deus Tô emocionada aqui Obrigada Viu Obrigada mesmo Gosta Silvana Dos meus vídeos rápidos Oi Lucirene Eu não tinha visto Será que eu já tinha Cumprimentado você? Não sei Ana Soares Obrigada Flávia Obrigada Rosana Marli No Nascimento Alói Maria Tá Ó Tá aqui Uma peça Super Simples Rápido de fazer Mas que ficou um luxo Eu gostei Espero que vocês tenham gostado Também Tá bom? Ó Beijos Tá Acompanha aí Que eu tô sempre postando coisa nova Amo Tá produzindo Tá criando Isso me faz bem Ver vocês Inspirar vocês Ver o trabalho de vocês Também me faz muito bem Tá? Tá cheio de gente aí Extremamente qualificada Me assistindo Eu vejo as peças Que são colocadas Lá na minha No meu grupo Amor pela arte Com Antônia Pires Se você não tá lá ainda Perto pode ser adicionado Perto pode ser adicionado Também no grupo Lá da Full Color Né? Grupo Tintas Full Color Tem trabalhos lindos Das professoras Da Full Color Usando todos esses produtos Então vale a pena Beijo Né? Um beijo pra você Pra Clara Pra Serena Margarete Clara Celuta Lucélia Então tá aqui Gente Ó Beijo Já são três horas Vai começar o bazar Lá da Mônica Correm lá Tá bom? Beijinhos Tchau